Lá no camarote os cara tá atirando onda Jogando nota de 100, whisky chadon na banca Elas tá chapada e desce com o dedo na boca Olha as patriciadas... Eu não sei que eu vou posar hoje de noite Eu também não tenho ideia Olha essa saia Linda! Diz que eu queria uma saia assim, olha Será que vai ficar brilho nesse vídeo? Vai, vai Oi, eu tenho um amigo que fez apresentar o dia de noite É, e como é que é muito lindo O Bernardo E ele é rico É Tem carro bem Ai, também não tem Adorei essa loja Que bom Toda hora que eu estou chegando faz a nova Fica com o de 100 reais Tá bom A gente não tá passando A gente quer tentar novamente? Ai sim, deve ter algum ano Pode ser, né? É crédito ou débito? É débito É, ela passou novamente. Ah, eu não acredito. Como é que eu tô tanto avanteada aqui? E agora? Como é que eu vou ir pra festa aqui no vestido? Já tá ligando aqui? Ah, eu vou matar ele. Não acredito que fizeram isso comigo. Acho que eu preciso falar disso. E aí, Thomas, tudo bem? Tudo bem. Fico contigo. Ai, comigo não tá nada bom. Que que deu? Eu fui tentar passar meu cartão numa loja agora porque eu ia comprar um vestido pra ir numa festa. E o vestido era a coisa mais linda. E daí meu pai cortou meu cartão. E agora eu tô sem dinheiro. E por que tu não trabalha aqui? Ah, bem capaz que eu vou trabalhar aqui, né? Olha pra ti. Sério, olha. A gente precisa de outro caixa aqui. Ah, não. Eu não vou trabalhar aqui. Tu vai ganhar dinheiro como? Venda na loteria? Não, né? Eu vou arrumar um namorado rico. Daí ele vai me pagar as coisas. Deu dos meus cabelos, né? Não vai me queimar. Aham. Pode deixar. Bernardo, tu tá solteiro? Tô, por quê? Por causa que vai vir um amiga minha aqui e eu quero te apresentar. Antes de eu tocar cantoinha, eu quero que tu saiba que a minha comandora brasileira é o cara em Calumnia. Eu tô comandora. Eu tô comandora. Acredito. Não, eu tô comandora brasileira. E aí? Eu vou te acười. Ah, bem sério. Não, nem sei o que você ganha. Então... Não, nem sei. E aí? E aí? É o que você quer que eu... Eu que eu tenho aqui. Bandeira. É isso mesmo? Tá, é isso mesmo. Eu tenho aqui para mim. Eu tenho aqui para mim o que eu vou achar em clube. Isso. É isso mesmo. É isso mesmo que eu tenho aqui. Quer dizer? They'll give you whatever you want And I'll be waiting in the shadow of the sun Seizing time where no one's been before Close the curtains, what you're waiting for And I'll be keeping secrets Till I'm in the ground I'm in the shadow of the sun Where I belong There's something coming on I'm in the shadow of the sun Aquele guri que troca a Luiza no bar Não te interessa, ela não te quer, tu não viu isso ainda? Ele é rico, meu, tudo perto dele não é nada Estou indo, viu? Que moça, tu quer Thomas, não fica assim, tu sabe que a Luiza só fala besteira Sim, mas é que eu não gosto muito dela, velho E agora ela tá lá com o guri e ela não sabe que eu gosto dela Mas, meu, tu tem que esquecer ela Tu sabe que a Luiza agora só quer saber de cara rico, de cara bonito Ela não se importa mais nem pra sentimento Sim, mas eu sei, vou fazer o quê? Tu tem que esquecer isso E agora a gente tem que ir lá curtir essa festa pra tu não ficar assim Vamos lá Vem Ué, cadê o Bernardo? Bernardo? Ai, eu não acredito que aquele desgraçado foi embora Ai, vocês não vão acreditar O que que foi? O Bernardo, ele sumiu, eu acordei e ele não tava mais ali Ele foi embora, ele falou que por causa que tu tava mal e... Mal? Como assim? Mal? Mal do quê? Não sei, ele só falou que tu tava mal e que ia te deixar de linda Nossa, eu não tava nem um pouco mal Eu não acredito que esse desgraçado fez isso comigo Nossa, eu tô muito brava Vocês não tem noção, eu vou xingar ele E o pior de tudo é que ele nem sequer me chamou no ar Se mandou uma mensagem, me ligou Simplesmente me deixou sozinha Ai, agora eu acho que o Bernardo nunca mais me liga Mas será que eu ligo ou será que eu não ligo? O que que será que eu devo fazer? Eu acho que eu devo ligar Já tentei procurar o pro caminho Mas eu acho que é melhor ficar sozinha Trabalhar até desligar E nunca mais vai dar Sei que posso entrar até em desespero Não quero mais Ter que voltar atrás Ué, o que que aconteceu? Tu tava com essa cara despreocupada? Eu tô com medo Muito medo, Camila Mas medo do quê? Lembra aquele dia na festa Que eu fiquei com o Bernardo? Não é isso Então A minha menstruação não vem com mais um mês E eu ando sentindo um sujeito estranho Ai, Luísa O que que foi que tu aprontou nessa vez? Ai, eu não sei Eu não sei o que que eu faço Eu não me preveni Ai, tu já pensou então Encontrar um teste de brasileiro Se tiver essa dúvida? Pensei E eu comprei Só que eu tô com muito medo de fazer Mas não precisa ter medo Tu quer fazer esse teste? Eu faço ele contigo Eu vou contigo Eu te dou maior apoio Pelo menos assim Tu não fica pensando em medo E se eu tiver grávida? Vai dar tudo certo Se tu estiver grávida Pode ter certeza que a gente não foi ela Tu vem comigo? Vou Eu faço ele Vamos lá, minha irmã Não quero te ver essa dúvida Eu tô sem coragem de olho Luísa O teste deu positivo Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Não pode ser Fica calma Cadê? Eu estraguei minha vida Não, tu não estragou Luísa Não fala assim Luísa É um dever Eu estrago dentro de mim Eu quero abortar Eu vou abortar Não pode Aborto é perigoso Machuca Eu não tô nem aí Eu só quero que isso saia dentro de mim Eu não quero Mas olha Isso vai te magoar Vai machucar teu corpo Vai machucar tua alma Vai te ferir muito A mãe vai me matar Ela não vai te matar Eu vou estar aqui Pra gente conversar junto E tudo isso vai passar Eu não acredito Que eu vou deixar isso acontecer comigo Agora eu vou ficar gorda Cheia de estria Não pensa assim Eu até pensava em ter uma filha Mas não Essa idade Olha aqui Eu vou te ajudar nessa A gente vai conversar com a mãe A gente vai conversar com o pai E tudo vai ficar bem Meu Deus Não faça Vai passar Porque tu vai parar de pensar assim E vai dar tudo certo Porque eu tô aqui pra te apoiar O que você vai fazer? Eu vou ficar contigo, né amor? Bom, sabe que eu já te perdoei uma vez Vai acontecer de novo Não vai ter volta Eu tô ciente disso Eu te juro Tá E a festa do mês passado Como é que foi? Foi boa Eu posso saber Por que você não me respondeu Os SMS Quando eu te mandei Não me respondeu no WhatsApp Não atendeu o telefone E depois daquela noite Tu sumiu da minha vida O que que tá acontecendo? Como assim? O que que tá acontecendo? Quem que é essa guria? Ela é minha namorada Eu sou namorada dele Namorada? Como assim namorada? Como é que tu não me disse Que tu tinha namorada? É que eu achei que era só por uma noite Só uma noite? Tu acha que eu sou uma guria Só por uma noite? Achei Você não saberia que aconteceu Bernardo Você não sabe como é que eu tô me sentindo Você não sabe o que que aconteceu comigo O que que houve? O que aconteceu conosco Acho que ela vai querer saber também Fala aí Explica Fala o que foi O que aconteceu? Nem eu sei Não, deixa que eu me explico Há dois meses atrás O teu namoradinho e eu A gente ficou Tá? E agora? Agora eu tô grávida É isso que aconteceu E tu vai fazer o que? Como assim tu tá grávida? Tô grávida Aconteceu Como assim tu tá grávida? E tu não me conta? Como é que tu não me contou Que ele tinha namorada? E eu ia saber que ele tinha Ele nunca me falou dessa guria Mas tu é um canalha mesmo E agora? Eu vou ficar aqui eu Mãe solteira Que linda que vai ser pra mim Ah, eu não tô nem aí pra ti Ah, pode crer Tá, como é que eu não fiquei sabendo de nada? Eu posso explicar Eu não quero explicação nenhuma Eu falei que foi a última vez Luísa, o que que aconteceu Você chegou assim de longe? Tu não vai acreditar Quem que tava no parque hoje? Ai, deixa eu adivinhar O Bernardo Sim E tu não vai acreditar Com quem que ele tava Com a namorada dele É, acredito que ele tem namorada E a Bianca não me contou nada Sério? Eu não acredito que ela Fiz isso contigo Sério? Ai quando eu cheguei lá Eu fui lá e contei pra ele Que eu tava grávida E aí ele me falou Que não tá nem aí pra mim Nossa, eu não acredito Mas tá beleza Tu já parou pra brincar Que pode ter pessoas menores Te esperando? Tipo o que? Olha, eu vou te contar, tá? Na festa O Thomas me contou Que ele gosta muito de ti Mas que... Thomas? É, o Thomas Mas que ele fica muito triste Porque tu não dá bola pra ele Tu sabe? Mas tu não acha que ele é muito pouco pra mim? Sinceramente Eu acho que não Eu acho que ele seria A melhor pessoa Pra estar do teu lado Nesse momento É, ele é bem legal O que eu devo fazer então? Eu acho que tu devia ligar pra ele e conversar Ah, então eu vou ligar pra ele Se eu for marcar pra conversar com ele Entra! Oi, Moisa Oi Preciso da tua ajuda pra uma coisa Senta Calma, o que tu foi? Olha só Fui convidada pra uma festa, sabe? Mas eu não quero ir assim Eu queria mudar Ficar mais bonita Mais ajeitada Uma roupa bem bonita? É, uma roupa Quem sabe uma maquiagem Pode deixar então Eu só tenho duas palavras pra ti Tu vai ficar maravilhosa Ai, meu Deus Tá bom Pronto Nossa Eu nem pareço a mesma pessoa Gostou? Eu adorei Tá linda, viu? Eu disse que tu ia ficar maravilhosa Ai Oi Oi, Tomas Tudo bem? Oi, Luiz Tudo bem Contigo Tudo Pode entrar Vamos lá Então Eu preciso te perguntar uma coisa Talvez eu preciso te dizer antes Dizer o que? Sério Eu tô com esse sentimento guardado pra mim faz muito tempo E eu preciso te dizer Sério Eu tô gostando de ti Sério Eu não consigo tirar todo o pensamento Eu sonho contigo todas as noites Eu tô apaixonado por ti Sério? Bom, mas Talvez a coisa que eu tenho que te contar é bem importante Então Eu tô grávida Daquele cara, daquela mulher E não sei se tu vai Ainda ver Claro que eu vou gostar Tanto do teu lado sempre Sério mesmo? Tu vai me apanhar nessa então? Nossa, meu Teve uma colega minha Que pintou o cabelo igual Sério? Ficou legal? Dico? Não, é a tua amiga Luiz É sim Olha o tamanho da barriga dessa amiga Já tá cheio de estria Celulite Ah, que coisa rica E aí, como é que foi a escola hoje? Olha Brincou muito? Sim E tem tema pra fazer? Uhum Eu acho que a gente tá botando na porta Ah, vai lá abrir pra nada Eu tô com os ligues Obrigado . . . . . . . Transcrição e Legendas por Quintena Coelho